Bem pessoal, agora venho-vos falar de Bernardo Sousa, que apanha o Quinaja Mentira à Bruna Gomes e decide publicar nas suas redes sociais. Ontem, ao final do dia, na casa do Big Brother, tivemos o Quinaja a espetar uma valente mentira na Bruna Gomes. O Quinaja disse o seguinte, eu tinha tanta opção e tanta solução e nunca te nomeei. E tu vais ver isso lá fora, que eu nunca te nomeei. Claro que isto é uma monumental mentira do Quinaja e o Bernardo partilhou o momento e disse, depois eu é que sou um implicante. É isto pessoal, até o próximo vídeo.